A febre maculosa pode ter feito mais uma vítima fatal aqui na nossa região. Uma adolescente de salto morreu ontem em Campinas com os sintomas da doença. Laura Bertagione Vicente tinha 15 anos e estava internada em Campinas desde o dia 20 com sintomas de febre maculosa. Um laudo definitivo sobre a causa da morte deverá sair em 30 dias. O contágio aconteceu em salto. A doença tem avançado no estado. Já são 17 mortes este ano, 9 só em Americana. Aqui a prefeitura tem um mapeamento das áreas de risco. Normalmente são locais de mata próximos à água e com a presença de capivaras, que são os principais hospedeiros do Carrapato Estrela, que é o transmissor da doença. A prefeitura tem instalado placas de advertência, mas nem sempre as pessoas respeitam o aviso. Mas não, comigo não acontece. Isso tem muito das pessoas. Mas Carrapato, certo? Eu sempre peguei na minha vida. O meu pai vinha pescar aqui, meu avô vinha pescar, porque as áreas elas são matas ciliares, certo? De beira de rio. Como não há fiscalização nessas áreas de risco, é comum encontrar pessoas pescando ou circulando pelos locais. Tenho muito medo, por isso que eu evito a área de mato assim, muito mato dentro d'água assim, eu evito bastante, mas não tem jeito. Até no concreto assim você acha também, não tem boca não. Deixar de pescar não vai deixar? Impossível. A febre maculosa é uma doença bacteriana que pode matar. Se detectada a tempo, é tratável com o uso de antibióticos, mas os sintomas evoluem muito rápido. Os primeiros sinais são dores de cabeça e musculares e escurecimento da pele no ponto da picada do carrapato. Poucos dias depois do contágio, há febre alta e vômito. Não existe vacina para a febre maculosa. Para se prevenir, o ideal é manter distância das áreas de risco e evitar deixar a pele exposta quando for para regiões de mata, além de proteger os pés com calçados fechados. Além da capivara, outros hospedeiros do carrapato estrela são animais de grande porte, como bois e cavalos. As larvas, que é o miquim, e as ninfas, elas parasitam o que aparecer. E o ser humano entrando lá, e é muito difícil de você ver, às vezes, o miquim, a não ser que seja uma quantidade muito grande.